E aí galera, eu sou o Bruno Tite e esse é mais um videozão aqui no nosso canal sobre Anime Fighters. É pessoal, a gente tá nesse mapa agora aí que vocês estão vendo aí na tela, né? Já estou quase terminando ele. Eu girei algumas coisas, tá pessoal? Deixei aí um certo período, minha quantidade de slots aí está aumentando, né? Já estou com 175, tô deixando sempre... Sempre, eu até abri ali, né? Vocês já viram que tem personagem novo aí, né? Tem personagem novo comigo aqui também, né? No último vídeo, vocês viram o último carinha que eu peguei, né? O lendário, né? Então, eu vou estar tentando lendário também no outro mapa, tá? Eu vou terminar esses 10 Shnor aí, ó. Shnor, Shnor, né? Vou terminar esses 10 aí pra gente poder trocar de mapa, né? Que é o próximo mapa que nós iremos girar, né? Então, eu vou detonar esse carinha aí, né? Eu acredito que seja o semi-boy, né? Não sei se vai ter mais algum outro boy aqui nesse mapa. Eu creio que só esse carinha aqui. Ou ele é algum personagem secreto, deixa eu ver. Game Master. Né? Eu acredito que esse cara aqui seja o último, né? 22 de HP, meu irmão. Vou ficar aqui meia hora matando ele. Mas eu acredito que seja 5 personagens dele, né? Se isso aqui já está dando uma surra pra gente matar com 3 bin, né? Como meus bonecos, vocês já devem estar percebendo que eu estou de outro level, né? Então, eu peguei personagens, né? Mais forte, né? Porque, infelizmente, os personagens desse mapa aqui, eu não quis, né? Eu não estava muito afim de culpar eles, né? Os lendários, né? Dá pra opar, Bruno? Dá. Eu vou opar, tá? Eu vou deixar os lendários. Todos esses lendários que estão comigo aqui, ó. Eu vou para ele e vou comparar eles com outros personagens aqui, tá? No caso disso, eu vou upar, esse eu vou upar que foi o último que ganhou no vídeo, né? No vídeo anterior, né? Esse aqui eu ganhei também, esse aqui eu também ganhei, né? Mas vocês podem ver que o nível, né? E a quantidade de ataque é pouco, né? Eu vou ver que se depois você aumentar o level, né? Se você vai aumentar mais esse ataque, você vai ficar equiparado ao level desses personagens épicos, né? Que eu estou usando agora. Ou você vai ficar, se vai ser mais fraco, né? Se for mais fraco, não tem problema, tá? A gente vai ir passando de level cada vez mais, né? Então vamos estar girando mais coisas aí, né? É, até agora eu não peguei não de vindo, não peguei no mítico, não peguei nada, tá, pessoal? Durando que minha conta é nova, né? Então, muita coisinha que eu vou estar vivenciando junto com vocês aqui nesse jogo, tá? Então, por isso que é muito importante. Se você acompanha a gente até agora, se você curtiu o conteúdo, dá um gosteizinho pra gente aí. Ajuda a gente aí, beleza? Faz aquela enganjada bonita no nosso canalzinho aí, tá? Tá humilde, beleza? Bom, eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo e daqui a pouquinho eu volto aí pra gente ver aí. A gente ir pro próximo mapa e dar mais uma girada aí, ver se a gente consegue pegar o nosso lendário hoje ainda, beleza? Vamos que vamos, valeu! Então, pessoal, terminamos aqui, né? Agora vamos lá pro próximo mapa. Beleza? Vamos ganhar mais um item aqui, né? A montaria nova. Olha que montaria é essa. Livro, né? Vamos em cima de um livro. Virou aqui mais um item, mais inventário, mais 25 espaços de inventário. Mais um prêmio. Mais velocidade, mais 10% de Wain. Agora nós podemos carregar 200 personagens, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou girar aqui, né? Que esse é o mapa que eu falei com vocês. Deixa eu ver se é esse o mapa mesmo. Tem que pegar um lendário aqui, né? É muito importante entrar, ó. Pode ver que já tô aqui com... Com... Quase eu alcançando aqui 500, né? Vou dar lendário. Daqui a pouco eu volto aí. Valeu. Acabei de rodar aqui, né? Vem aqui pro outro mapa, que eu falei que eu não tinha pego nenhum lendário nesse mapa. O mapa realmente ainda não. Eu acho que eu não peguei lendário, né? Vou ver aqui, né? Porque eu não vi nenhum barulho diferente, mas já vê esse personagem aqui, ó. Mas se dando rosa, sólido de gold. Eu não vou nem vender esse personagem, deixar ele quietinho aqui. Vou chegar aqui em cima. Nougat. Ganhei ele também, tá? Esse aqui veio com 3 milhões de força. E esse aqui, ó. Eu até cliquei aqui pra equipe best, né? Jogou esse aqui, cara. Olha só o tanto de dano que esse aqui tem. 3.5, velho. E esse aqui também, ó. 5.3, velho. Basicamente, olha só a diferença de força. De um lendário. Um especial. Esse aqui é especial, cara. Né? Esse aqui é uma versão especial. 3.5. E vamos ver como que é os personagens em si, né? Uau! Filho, olha isso! O bichinho tem uma aura, velho. De fogo, velho. Volta dele. Olha que top! Mano, olha isso! Top que ficou, mano! Você tá louco, mano! Olha isso! Meu timezão tá brabo, hein! Olha! Rapaz, também gastei dinheiro pra caraca. Eu devia estar com uns 300 bilhões aí. Gastei muita coisa, tá? Cara, eu peguei basicamente aí... Pelo que eu tô vendo, um raro, só que especial, velho! Eu não sei se é mítico... Eu não sei se é mítico... É um mítico, né? Não. Né? Rapaz, muito forte! Lendário aqui, então... Eu vou dar mais uma rodadinha, pessoal, daqui a pouco eu volto no vídeo aí, pra gente finalizar, valeu! Eu só pego algum lendário aí, pra gente finalizar o game aí. Tem mais uma girada aqui, agora, vamos ver aqui... Faz 156 aqui, como vocês estão vendo, né? E logo de cara... Taranã... Vamos ver se... Deu mais um aqui, um carinha colorido aqui... Mais um Kirk. Aqui, ativado. Mais um Kirk. Olha, esse tem 1.9 milhões. Eita! Olha só, velho! Veio um lendário, mano! Top, hein? Não só um... Vem vários lendários, né? Mais um aqui, ó. 2.6, 3.4. Esse aqui, mais um pouquinho. Vem mais alguma coisa, né? Rapaz, aqui... Os caras aqui estão com o level bem alto, né? Que força aí? Esse aqui, 2.7. 2.1. Esse é pra combinações, esses personagens. Mais um Kirk, ó. 1.6. 1.5, aquele raro ali. Velho, o lendário... O lendário, basicamente, vem aquele ali, né? É, aquele lendário ali. Não, aqui também. Então, esse aqui já tá, ó. Esse mesmo. Tem por ordem de força, né? Esse aqui, ó. Tem 2 dele. Cabelo branco, 3.4. 2.6. Vou usar esse. Vê aqui como é que tá o meu time aqui. 4.7, 9.2. 5.5. Vou usar o meu lugar desse aqui, ó. Nugget. Ele não ficou aqui, não, velho. É, o outro tá melhor que esse, ó. Ele tá 3.4. 4.7 é novo. Já vou botar só o melhor. 4.2. 4.7. Cara, esse aqui já tá melhor, velho. Esse aqui não ficou aqui, ó. Melhor que o lendário, vocês acreditam, velho? O credor lendário, mano. Esse lendário aqui, ó. 0,49. Logo, 2, velho. Ele. Esse aqui tá levo 102. O outro é 106. Vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse aqui. Vou desequipar ele. Ele é épico, né? Vou botar o outro lendário no lugar dele. E vou dar o leve desse lendário aqui. Eu vou com 3 lendários, tá ligado? A espada dele aqui é top, mano. Tipo do Ichigo, velho. Ichigo, né? Acho que... O que é esse nome do cara? Do... Daquele lá de matar... ...demônio lá. Então é o seguinte. Vou melhorar ele. Então, galera. Esse é o nosso lendáriozão. Vou mostrar aqui pra vocês. Conseguimos aqui dois topsão, né? Beleza? Se você curtiu o Tropa, não esquece. Deixa o likezão e se inscreve aí. Beleza? Até o próximo vídeo. Vamos tentar pegar mais lendários aí, hein? E em busca do Mítico também. Valeu! Tchau!